Estamos aqui para mais um vídeo da nossa sessão Pets e dessa vez eu trago para vocês a atualização do PES Elite versão 3.1 A versão está muito top, está com o Brasileirão, Champions League e muito mais Além disso tudo o jogo já está com o Brasileirão 100% atualizado e temos as últimas contratações aqui no Brasileirão Aliás eu quero deixar para vocês um palpite para quem vocês acham que vão ganhar os estaduais Vou deixar de Minas, do Rio, São Paulo e o Gaúcho, comentem, tá bom? Então aqui vocês podem ver já tem as últimas contratações 100% completo, 100% atualizado Já tem até solteudo aqui no Grêmio, bacana demais Também temos aqui no Vasco da Gama, o Vasco está perto de anunciar, Cuedia, faltou ele aqui mas já está perto de anunciar O São Paulo está aqui também, top demais, já tem Luiz Gustavo O Internacional tem aqui Borré, que está jogando muito, jogou muito na Europa E falando em Europa, bora ver as faces, olha só, o Gabriel Jesus, o Mohamed Salah, o Arnold Muitos jogadores aqui com suas faces e os seus designs incríveis O Casemiro, o Harry Kane, show, show, show Também temos o Vinícius Júnior, que destruiu o El Clásico, o Bellinger, o Lewandowski E também o Neymar Júnior Já estamos aqui também na parte gráfica do jogo e olha que gráfico maravilhoso O gramado está sensacional e os multiplacares estão disponíveis para vocês que querem ter o jogo com multiplacares Pessoal, só falar para vocês aqui que eu vou deixar vocês conferindo os elencos, ok? Se tiver alguma dúvida, basta comentar, o jogo e o tutorial vão estar na descrição, tá bom? Então, fique todos com Deus, tamo junto, aquele abraço é nóis! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Tchau, tchau.